O Hospital São Rafael acredita que integrar uma estrutura moderna com atendimento humanizado é o melhor para o paciente. É por isso que fizemos um novo Centro de Oncologia, uma UTI neurológica e ampliamos a emergência. Tudo de primeira, mas como estamos falando de saúde, é sempre bom ouvir uma segunda opinião. Me senti até em um espado de tanto bem cuidado que eu fui, né? Às vezes uma palavra que você está precisando... São Rafael é vida, porque a prova está aqui. O Hospital São Rafael, o Centro Integrado de Saúde, completo para você. O Hospital São Rafael, o Centro Integrado de Saúde,